De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, no Vale do Aço, o Gaeco prendeu dois homens que já eram investigados por alguns crimes. Foi mais uma operação, vou chamar a Gisele Ferreira, que tem outra operação do Gaeco aí, né Gisele? Teve uma grande operação do Gaeco hoje pela manhã, Nico, e dois homens foram presos. Olha só, o homem de 34 anos que foi preso nesta operação, inclusive estava com o mandado de prisão em aberto e ainda cumpria pena por homicídio incondicional. De acordo com o Gaeco, para tentar escapar da polícia, este homem inclusive instalou várias câmeras dentro da casa dele, para quando ele notasse a aproximação da polícia, ele conseguisse fugir. Mas olha só, desta vez não deu certo não, Nico. Na casa dele, a polícia prendeu grande quantidade de droga e em outra residência, um outro também procurado pela polícia aqui de Patinga, acabou preso. O homem de 34 anos, os policiais encontraram na casa dele uma pistola calibre .380, municiada com 18 cartuchos e com a numeração raspada. Este homem, segundo a polícia, teria sido condenado por um homicídio no Espírito Santo e já estava pagando parte da pena dele no regime condicional, além também de ele ser suspeito de um assalto. Ainda segundo o Gaeco, este homem possui vários registros recentes de ocorrências policiais, inclusive com o mandado de prisão expedido pela comarca de Caratinga. Olha só, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão do Gaeco, na manhã de hoje, foi apreendida então uma bolsa verde contendo 29 pinos de cocaína, 43 buchas de maconha e um molho de chaves que a polícia quer entender para que serve essa quantidade de chaves que foi apreendida durante esta operação. Nos fundos do imóvel, Nico, foram apreendidos 892 buchas de maconha, 15 porções maiores do mesmo entorpecente, 57 pinos de cocaína, duas porções grandes da mesma substância, além de crack e outros diversos materiais para embalar as drogas, Nico. Então foi uma grande operação do Gaeco na manhã de hoje que resultou aí na apreensão dessa grande quantidade de drogas e na prisão destes dois homens que já se encontram à disposição da justiça. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisele. E é lá na justiça que eles vão responder, apresentar lá as provas contraditórias, obedecendo o devido processo legal, assim que manda a lei. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouco você está de volta com informação para a gente.